Chegou o momento, garoto. Pisca bastante agora, porque quando começar, você não vai querer perder nenhum segundo. Vai começar! Aquela. Não, na verdade, não. É mais assim, ó. Valente e complicado, mais que possível. Bastante complexo, um amor impossível. Ainda mais impossível. Muito difícil. O que é isso? Uma criança no meio do videoclipe? Aqui é lugar de rock. Não é lugar de criança infantil. Você é muito novo pra entender metáfora. Ai, eu sou muito rock.